Nuno Oliveira é fotógrafo e realizador e está na Índia há oito meses. Vive em Mumbai, que considera a cidade ideal para quem quer conhecer a Ásia. Eu sempre tive um grande fascínio pela Índia, mas nunca tinha cá estado. E houve uma certa altura que fui contactado via Facebook por um agente que representa fotógrafos e realizadores na Índia, que me lançou o desafio de, olha, gosto muito do teu trabalho, estarias interessado em passar algum tempo na Índia a fazer trabalhos. E, por curiosidade, um dos meus filmes favoritos foi filmado na Índia. Portanto, sempre estava na minha bacatelice viajar todas as locations desse filme. Portanto, imediatamente falei com ele. É também o filme preferido dele. Criámos uma boa relação pessoal e aceitei, de certa maneira, colocar alguns meses da minha vida nas mãos dele. Vim para cá, gostei e fui ficando. Em termos de trabalho, a nível das pessoas, gostei e acabei purificando. E estando aqui em Mumbai, acaba por ser um bom ponto de partida para quase todos os fins aqui na Ásia, porque o aeroporto aqui é enorme e tem voos diretos para quase todo o lado a um preço muito bom, portanto as agências também gostam. O facto de eu ter um passaporte português, que me dá acesso a 172 países sem visto, também é uma ajuda muito grande. Eu tenho uma empresa com um sócio meu e meu amigo de adolescência, que é a Pixel Bunker, e essa empresa trabalha mais na área da pós-produção, para televisão, cinema, publicidade. Trabalhamos muito com as empresas de distribuição, tipo a Mel, com essas empresas todas, com a TAP, com muitas empresas com quem nós trabalhamos quase diariamente para fazer conteúdos para eles. Podem ser DVDs, Blu-ray, tradução e legendagem, ficheiros para video on demand, coisas assim do género, muita coisa. E a empresa tem também três estúdios, e foi mais ou menos por causa disso que eu comecei a fazer a fotografia, por ter ali estúdios disponíveis para poder praticar e fazer aquilo que queria. Aqui na Índia, normalmente o que faço muito é trabalho muito com celebridades, portanto, trabalho muito para as revistas de moda, Vogue, GQ, Harper's Bazaar, Gratia, Cosmopolitan, etc. Essas revistas internacionais, mas as edições indianas trabalho muito, e aqui o mercado é muito dominado pelas celebridades, portanto, acabo de trabalhar muito com celebridades. Depois faço muita publicidade também, acaba por andar muito à volta disso. Sempre fotografia, a minha fotografia envolve sempre pessoas. Eu não sou daquelas pessoas que cria raízes com muita facilidade, ou seja, eu estou aqui, enquanto eu estiver bem aqui, vou ficando. Se amanhã tiver uma proposta de ir para um país que eu acho interessante, posso aceitar ou não, depende de muitos fatores, mas gosto disto, de ir passando pelos sítios e de ir conhecendo. Eu gosto de passar férias nos sítios, mas aquilo que eu gosto mesmo é de fazer o que estou a fazer aqui, é vir para cá, estar a trabalhar, e estar aqui, se calhar, um, dois anos em que conheço o país relativamente bem, e depois, mesmo que vá embora, acabo por ficar sempre muito ligado ao país, porque conheço bastante bem.